Olá, meu nome é Renata e eu vim aqui para convidar você para conhecer o maior casting de atores do Brasil. Acesse www.dreamsworld.com.br e na opção menu escolha casting. Nossos atores possuem três opções de texto, sendo comercial de TV, apresentador de TV e monólogos, que servem tanto para o universo da teledramaturgia quanto para o cinema. Vem trabalhar com a gente e conhecer um mundo de possibilidades.